Morre Erasmo Carlos, pioneiro do rock no Brasil, símbolo da Jovem Guarda. Cantor e compositor, tremendão, tinha 81 anos e estava internado no Hospital Barra Dor, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O cantor e compositor Erasmo Carlos, de 81 anos, morreu nesta terça-feira 22, no Rio de Janeiro, um dos pioneiros do rock e símbolo da Jovem Guarda. O artista estava internado no Hospital Barra Dor, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. O tremendão, como era chamado, deixa a esposa e três filhos. No último dia 2, o artista comemorou a alta após duas semanas de internação para tratar uma síndrome edemigênica. Mas Erasmo voltou a ser hospitalizado no dia seguinte 3. A doença ocorre quando há um desequilíbrio das forças bioquímicas que mantêm os líquidos dentro dos vasos sanguíneos e geralmente é causada por patologias cardíacas, renais e dos próprios vasos. Você lar, você acolhe. Você enxerga, você crê. Perdi a capacidade de me lembrar de como era a vida sem você. Talvez ela nem tenha existido. E talvez tenha sido tão simples esquecer porque a gente se acostuma facilmente com a paz. Não foi de primeira. Você brigou muito para mostrar. Mas por fim, encontrei a paz em você. Postou a mulher de Erasmo, Fernanda Passos. Adeus a Erasmo. Mais de 600 músicas. Autor de mais de 600 músicas e de clássicos como Sentado à Beira do Caminho, Minha Fama de Mal, Mulher. Quero que tudo vá para o inferno, mesmo que seja eu e é proibido fumar. O artista deixa uma legião de fãs e amigos que fez pela estrada. O artista deixa uma legião de fãs e amigos que fez pela estrada.